No Autoestudo 2, eu vou deixar uma atividade e vou conversar com vocês sobre como que a gente tem acesso então às informações. Eu deixei uma atividade para vocês que vocês devem pesquisar quais foram os programas que foram definidos como prioridade em cada município. Então, através do plano plurianual, que é aquele planejamento de longo prazo de 4 anos, vocês vão verificar quais foram os programas que tiveram a alocação do orçamento público do seu município. Eu vou utilizar como referência, conforme tem na tela, o município de Apucarana, que tem então no portal do município o portal de transparência. Todo município, toda entidade pública vai ter o seu portal de transparência. No portal de transparência, basta você clicar então que você vai encontrar as informações. O aparato legal de todas as divulgações que estão previstas por lei e a questão também da divulgação voluntária das informações que o município também pode estar divulgando. E a gente vai pegar como base os relatórios legais, tá ok? Aqui tem uma diferença, que cada município, dependendo de quem está divulgando as informações, de qual é o sistema de divulgação de informações, ele pode estar apresentado de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu já conversei com as doutoras, elas vão auxiliar vocês de acordo com as necessidades, eu também estou à disposição para que vocês possam ter acesso ao plano plurianual do município. Então, nós vamos acessar essas informações. Cada estudante deve buscar do seu município a informação ou do polo que está vinculado. Então, neste caso de Apucarana, a gente verifica aqui nos relatórios legais que vai ter então, ó, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, vai ter a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA e vai ter também o Plano Plurianual, que é essa informação que a gente vai buscar inicialmente. Então, no portal, ele vai ter os relatórios. O relatório do Plano Plurianual, que teve o período de vigência aqui neste caso, de 2014 até 2017. O relatório de 2018 até 2021. E este último relatório, que é o que está vigente, que entrou em vigor então em 2022. E ele acontece até o ano de 2025. Neste relatório, ele vai trazer então as informações do que o município estabeleceu como prioridade. Então, a gente tem as informações aqui no site, que ele abre em relação à prestação de contas, né? Veja, ele tem a forma de busca dele já um tanto quanto dificultada, tá? Ele não apresenta o relatório de uma forma bastante direta, que deveria simplesmente você clicar no portal de transparência e já estar buscando a informação. Então, na sequência, quando a gente clica, ele apresenta aqui, na versão PDF, o arquivo para que possa ser trabalhado, para que possa ser visualizado, né? O plano plurianual estabelecido pelo município. Então, você tem a opção de abaixar o arquivo, tanto na versão em PowerPoint, né? Como também a versão em PDF. Quando a gente vai buscar essas informações, é bem interessante que você consiga filtrar o então que o município foi estabelecendo como prioridade. Vocês vão perceber que ele vai falar das audiências públicas, porque é obrigatório definir em audiência pública, precisa ser aprovado. Então, veja aqui, ele deixa um exemplo bem interessante. Então, o plano plurianual, ele começa, ele é aprovado no primeiro ano do mandato do prefeito, e ele entra em vigor no ano seguinte. Então, em 2022, e ele vai até 2025. Essa já é uma informação importante, que mostra, então, o processo de vigência do plano. Na sequência, ele vem trazendo, então, a parte da legalidade. Vejam, isso é bem importante, que tem esse processo de divulgação das informações. Então, ele vai falar da Constituição de 88, ele vai falar do artigo 165, que fala, então, da obrigatoriedade da divulgação das informações. Seguindo, ele vai falar da estrutura do poder, então, ele vai falar das autarquias, dos fundos, das diretrizes, todas essas informações que vocês vão encontrar no site de qualquer prefeitura, de qualquer governo do estado ou do governo federal. E ele vai apresentar, então, as etapas de apresentação. O que eu quero que vocês busquem é a questão dos programas, que são esses programas que vão ter a vinculação orçamentária. Então, o que precisa sempre ter de informação? Precisa ter, qual é o programa, por exemplo, aqui na tela, o programa de apoio administrativo. Esse é um programa que o município definiu como prioridade, ele coloca qual é o valor estimado para esse programa, o custo estimado. Ele vai colocar um indicador do município, o IGM, que é o índice de governança municipal. Ele estabelece essa relação, que é um índice já que representa o processo de transparência do município, que é uma informação interessante também, que vai mostrar a transparência. E, na sequência, ele vai apresentando outros programas. Neste caso, nessa versão em slide, ele coloca uma forma simplificada, todas as informações dos programas que estão sendo utilizados e sempre mostrando uma relação com o indicador. Então, para a atividade de vocês, vocês devem colocar quais são os programas que o município definiu como prioridade e quais são os valores. Para que você possa, no final, constatar, ah, o meu município tem 10, 15, 8, 20 programas. Como que esses recursos estão alocados, tá? Isso é uma informação que vocês devem postar na atividade. Ainda voltando na tela anterior, quando a gente baixa o plano completo, né? Ele acaba representando, ele acaba demonstrando, ano pós ano, como que é feito este planejamento. Como eu comentei com vocês, por ser um plano de 4 anos, ele vai ter metas. Ele precisa saber o que ele vai fazer em cada ano, para que, então, ele possa visualizar se ele está conseguindo atender aquela necessidade. Se tem necessidade de ajustes anual, de valores, de dizer, ó, a gente tem esse valor, o que estava previsto precisa de um orçamento maior. Então, vamos redefinir prioridades, tá ok? Então, no plano plurianual, vai ter sempre uma aprovação através de uma lei e ele vai apresentar. Vocês podem acompanhar no arquivo, que vai estar aí, que vocês vão baixar, que vocês vão estar buscando essas informações, toda a questão prevista pela lei, que diz da obrigatoriedade dos recursos estarem sendo divulgados. Então, de acordo com a receita, que tipo de receita é? Despesa, que tipo de despesa que é? Ela está vinculada a qual programa? Ela está prevista para acontecer quando? Nesta tela, você pode observar que vai ter aqui, por exemplo, a receita, né? Ele está falando da questão de cada ano, ó, 2022, o que é direto, o que é indireta, 2023, 2024 e 2025. Então, a gente sempre precisa ter toda a parte de recurso que vai ser previsto para cada ano. E depois, anualmente, são feitas, então, as adequações. Por exemplo, como eu estava falando anteriormente, o gabinete do prefeito é um programa, ele precisa ter recurso, ele é uma unidade, ele precisa ter um recurso, ele vai ter um objetivo, ele vai ter uma justificativa do que ele precisa desse recurso, ele vai ter esse índice e ele vai ter um valor apresentado. Ele vai ter o valor consolidado, que dentro de cada programa vai ter várias ações. Então, ao longo da execução, ele vai dizer, eu preciso desse recurso. Tá, mas agora, como que eu vou gastar esse recurso? Eu preciso propor ações. Essas ações, elas vão sendo desenvolvidas de uma forma independente, se for uma ação pontual, ou ações combinadas para atingir um objetivo maior. E no final, é sempre importante no processo de avaliação, na definição de um novo programa, de um novo PPA, depois de quatro anos, verificar se aqueles objetivos, efetivamente, eles foram alcançados. Porque, às vezes, pode acontecer que aquele recurso, ele está tão viciado, que simplesmente o recurso é alocado, mas a gente não consegue ver aí um grau de melhoria naquele segmento. Então, a gente sempre precisa verificar se teve ou não a efetividade dos recursos. Se atendeu o objetivo proposto, né? Porque, às vezes, simplesmente se reproduz alguns programas de um PPA para o outro, e a gente não consegue verificar aí resultados positivos, né? Que representa que o recurso público, efetivamente, tem aí uma utilização de uma forma adequada. Por isso, que a gente vai ter sempre os índices que vão avaliar se o recurso público está sendo utilizado, então, da melhor forma possível. A gente verifica isso através do Tribunal de Contas, que faz esse processo de acompanhamento, que faz esse processo de fiscalização também, se está ou não sendo cumprido aí, os propósitos de quais foram criados, né? Então, os programas, eles precisam ter, no final do seu ciclo de quatro anos, além do acompanhamento quadrimestral, que a gente sempre tem uma audiência pública a cada quatro meses, para apresentar como que está acontecendo a utilização dos recursos. Eu tenho um acompanhamento que é anual, que eu vou verificar, então, se até o primeiro ano os objetivos foram atingidos, depois no segundo, no terceiro e no quarto ano. Aí, no quarto ano, eu consigo fazer um acompanhamento ainda mais detalhado, né? Uma questão temporal, para não dizer que somente um ano acabou distorcendo aquela informação. Então, para esse autoestudo, eu peguei o caso de Apucarana para representar. Na nossa aula, na gravação da nossa aula, no nosso encontro, eu vou procurar trazer outros exemplos, eu vou deixar à disposição de vocês no Mudo o link, da onde vocês devem buscar as informações, para que você possa conhecer melhor o orçamento público do seu município. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.